Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula comigo e a música de hoje é a música do fundo do baú, é do Johnny Rivers, a música se chama Do You Wanna Dance? Você Quer Dançar? Wanna nada mais é do que want to, que é o verbo querer e de uma maneira bem informal. Se a pergunta é Do You Wanna Dance? Você Quer Dançar? Eu posso perguntar Você Quer Estudar Comigo? Do You Wanna Study With Me? É uma música simples, fácil de aprender, fácil de cantar e você vai ver que com as frases da música você vai conseguir reinventar, ou seja, fazer novas frases para o seu cotidiano. Então, vamos lá! E a música é assim Do You Wanna Dance and Hold My Hand? Tell Me That I'm Your Man, Baby Do You Wanna Dance? Do You Wanna Dance? Under the Moonlight, squeeze and kiss me all through the night, baby Do you wanna dance? Baby, do you wanna dance? Do you wanna dance, girl, and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby Do you wanna dance, girl, and hold my hand? Love me, girl, all through the night, baby Do you wanna dance? Duas palavras que geralmente causam confusão na hora de pronunciar é a palavra girl Repeat Girl 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 O R e o L juntos tem esse som de Earl Earl Girl E a palavra Through Esse G, H é mudo, você não vai dar som nenhum pra ele Through Lembrando que pra UTH você coloca a língua entre os dentes e sopra levemente Through Through Love me through the night Do you wanna dance and hold my hand? Você quer dançar? And e hold my hand, segurar a minha mão? Tell me, me diga ou diga-me that que I'm your man, I'm your man, diga-me que Do you wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance? Você quer dançar? Under é embaixo ou sob? Moonlight, luz da lua Então, do you wanna dance under the moonlight? Você quer dançar sob a luz da lua? Squeeze and kiss me Squeeze pode ser espremer, mas nesse contexto é me agarre, squeeze and kiss me, me agarre e me beije All through the night All through the night All through the night Toda noite ou por toda noite Baby Baby Querido ou querida, do you wanna dance? Você quer dançar? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night? Baby Do you wanna dance? Do you wanna dance, girl, and hold my hand? Você quer dançar, garota? Girl, garota, and, e, hold my hand e segurar a minha mão? Tell me that I'm your man. Diga-me ou me diga that que I'm your man, eu sou o seu homem. Baby, querido ou querida, do you wanna dance? Você quer dançar? Do you wanna dance, girl, and hold my hand? Tell me that I'm your man. Baby, do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Love me, girl, all through the night. Baby Do you wanna dance? Do you wanna dance? Você quer dançar? Under the moonlight? Sob a lua? Sob a luz da lua? Love me, girl, me ame, garota? All through the night. Por toda noite. Querida ou querido, baby, do you wanna dance? Você quer dançar? A música é basicamente isso. E depois ele só fica cantando. Girl, now, do you, do you, do you, do you wanna dance? É uma mera repetição. Então, é isso aí. Você pode pegar, por exemplo, as palavras da música e tentar adequar o seu contexto. Se eu posso perguntar, você quer dançar com o do you wanna dance? Eu posso perguntar, você quer assistir televisão? Do you wanna watch television? Você quer sair comigo? Do you wanna go out with me? Você quer comer? Do you wanna eat? Você quer beber água? Do you wanna drink water? É o que eu sempre falo. Você pega as palavras da música e as expressões e adequa ao seu contexto. Daqui a pouco, olha só você falando. Quando ele diz assim, tell me that I'm your man, I'm your man, eu sou seu homem, eu posso falar, I'm your teacher, eu sou sua professora. I'm your girl, eu sou sua garota. I'm your friend, eu sou sua amiga ou seu amigo. Ok? Love me girl, me ame garota. Love me boy, me ame garoto. All through the night, por toda a noite. Você pode falar, eu estudei a noite toda. I studied all through the night. Então, é isso aí. Seja você um curioso, uma curiosa, anota tudo no caderno e a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais! E aí